MÚSICA 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 Ô chega aí! Aqueles dois cara tá falando dos agentes ali, ó! Vocês vão deixar? Vamos desafiar eles. Vamos desafiar, vamos desafiar! Eu me garanto neles, cara. Você vai ter que ser justo, só tem goleiro. Ah, eu vou ser justo, mas eu me garanto. Ah, será? Nós temos que ganhar, não pode sair perdendo não, hein? Bora, bora, bora. Você topa ou cabeceitada? Topo. Então bora. Chega mais. O goleirão aqui falou que você estava falando de nós aí. Vocês topam o desafio aí? Você acha que nós perde para os seis? Eu acho. Ah, tá bom. Jamais. Então bora lá, nós vamos ganhar. Fácil. Eu sou o Lucas. E no vídeo de hoje, como vocês viram no começo do vídeo, dois caras falaram de mim e do Lucas, então a gente resolveu desafiar eles. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal. Siga a gente no Instagram. Meu LucasValentinho. Bora lá que a gente vai ganhar. Eles vão pipocar. O primeiro desafio vai ser falta com barreira e vai ter um rebote, que no caso vai ser o Pedro. É, deixa eu falar rápido. O de Arsenal ali tem cara de ser bom, mas esse de branco... Fogado. Ô Pedro, você fica no rebote, mas rebote um toque só, mano. Não quer mais nada, não. Fica nada de quem? Não, então nem vai fazer isso. Galera, lembrando que o rebote é apenas um toque. Eu vou fazer o gol. Eu vi essa bola entrando no ângulo, mas que defesa. Ô, essa você tem que pôr no seu Instagram. Eles pediram pra ser... Ah não, não vou falar isso daí. Você é louco? Fala. Calma, calma. Até o cara. Ô, foi defesaça. Eu nem acreditei que eu ia chegar nessa bola. E aí, Lucas. Ficou aqui, ó. Na meia. Essa é minha última, eu vou fazer agora. Eu errei ainda, mas eu bati bem. As duas, as três eu bati bem. A primeira foi a melhor, porque ele fez uma defesaça. Olha a empolgação da barreira. Tchau. Tchau. Eles têm seis chutes no total. Agora eles vão dar os seis chutes deles. Se eles fizerem um, eles empatem. Se eles fizerem mais que um, eles passam. Pedrão, mano, eu que te trouxe, velho. Agora você vai fazer um gol aí, mano. Lógico. Você taca a chuteira que eu que dei. É, isso aí tem um problema. E isso é calça quanto? Quarenta? A chuteira é quarenta e três? Isso mesmo. Aí tem um pouco de problema. Explica a história aí do Tado da Fela. Não. Seguinte, galera. Primeiro desafio. Eu e o Lucas ganhamos. Eu fiz o gol que garantiu o primeiro desafio. Agora vai ser driblinha. Eu e o Lucas precisamos fazer dois gols. E os dois precisamos fazer três. Bora lá que nós vai ganhar. Será que é os haters? Lembrando que a gente já fez um vídeo desse. Que os haters nos desafiaram no nosso site. Agora vai estar sendo no campo. Então, bora lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Deveu olhar no var em, incapacitada. Irvan Apenas falaram errado, a gente fez um gol no primeiro desafio, eles fizeram 3 agora, está 3x3 em gols, então apenas, um pênalti para cada, errou, outro fez e acabou, beleza? Você bate fora, velho, você reclama, você bate fora. Galera, está tenso o clima, é isso, foi quanto? Foi tenso o desafio, rapaziada, mas o moleque ganhou, e é isso, valeu, parabéns, tamo junto, é nóis. É nóis, capacitada, esse foi o vídeo, gostamos de ganhar, gostamos? Gostamos. Gostou de ganhar? Fala aí, capacitada, gostou de ganhar? É, a resposta dele é sim. Valeu, falou, tchau, valeu. Tamo junto. Eu ia falar Afonso, mano. Ficaram fodindo com o Afonso, cara, aí não, hein. Então esse foi o vídeo, valeu, falou, tchau.